E aqui na Feira do Gado de Venturosa é assim, estamos acompanhando e vendo aí dois touros, até vou pegar imagens com exclusividade. Fui autorizado a mostrar aqui pelo dono, fazendo essas imagens para você, você que sempre acompanha os nossos vídeos, obrigado. Vamos agora registrar esse outro, pega a imagem exclusiva para você, são mansos, né? Eu estou percebendo aqui que são mansos, porque eu estou aqui meio próximo, só teve um que olhou assim meio de lado, é estranho, mas o animal é assim, nunca me viu, tem toda razão, né? Então está aí essa paria de touros, aqui na Feira do Gado de Venturosa. Ô amigão, qual o preço desses touros, hein? Vamos ver esse aqui, vamos lá por esse aqui. 6.200. Quantas arrobas tem um touro dele? Tem esse touro, mais ou menos assim, não é? É grande, hein? E esse aqui está por 7.500. 7.500. Então aí, você está acompanhando, agora são duas joias, viu? Duas joias da pecuária. Então valeu, amigão. Quer deixar algum telefone, só na feira mesmo? Só na feira mesmo. Então, satisfação, obrigado aí por a gentileza, viu? Por permitir a gente filmar aqui, levar essas bonitas imagens, são bonitas imagens, belas imagens aí, para você que está nos acompanhando na Feira do Gado de Venturosa. Pode compartilhar, deixe aí o seu comentário, nos acompanhe, curta, siga aí o nosso canal, os nossos canais, Vanaldo Soares Oficial, é a referência da pesquisa para você acompanhar e distribuir também dentre seus contatos. Obrigado, obrigado, breve a gente se encontra por aqui. Feira do Gado de Venturosa é sempre assim. Amigão, qual o preço dessas joias, hein? A R$ 2,800 a pareia. A R$ 2,800 a pareia. Então aqui, aí você vai vendo essas joias de Nelores. Agora são as joias mesmo, para o criatório, para o comércio. Genética top na Feira do Gado de Venturosa. Vamos pegar mais imagens em outros ângulos para você. Você que estava praticamente cobrando para que a gente pegasse preços de Nelores e agora a gente está pegando, na realidade, uma informação para o seu comércio, para a sua fazenda. Então está aí, Feira do Gado de Venturosa. Vanaldo Soares, oficial. Amigão, quer deixar algum telefone? Só na feira mesmo? Sério? 8-7? 9-8-8-28-79-53. Muito bem. Está confirmado. Muito bem. Então vamos registrar mais uma vez, porque aqui chamou a atenção, não? Registrar mais uma vez. Para você que está nos acompanhando, pode compartilhar, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Feira do Gado de Venturosa. Feira do Gado de Venturosa. E qual o preço dessas joias aqui, amigo? R$650,00. Todos R$1.100,00, hein? Sim, esse aqui. E esse R$650,00? Então vamos diferenciar. R$1.100,00 esse maior, esse garrote maior. E aqui você vai vendo R$650,00. Esse outro bezerrinho. Esse outro bezerrinho. Está acompanhando? E aqui já chega o... Ô, amigão, e esse aqui? Qual o preço dele, hein? Qual o preço desse aqui? R$500,00. Então aí você vai conferindo na Feira do Gado de Venturosa. É assim. Você tem imagens exclusivas, preços. Toda essa diferenciação, a participação dos vendedores, compradores. Amigo, quer deixar... Quer deixar algum telefone aqui? Ou só na feira mesmo? Então valeu, obrigadão. Boas vendas, satisfação. Obrigado pela gentileza. Olha, estamos aqui na Feira do Gado de Venturosa e logo já estou encontrando aqui bezerros novos. Você que praticamente quer saber do preço, aqui na Feira do Gado de Venturosa, está do outro lado, nos acompanhando. Obrigado aí por essa gentileza. Amigo, qual o preço desses bezerros, hein? A R$150,00. A R$150,00. Então está aí, olha, estou registrando aqui. Mãe joias, viu? A R$150,00. Animais de uma boa genética, de comércio. Está aí confirmado para você. Amigão, obrigado aí pela informação. Quer deixar algum telefone ou só na feira mesmo? Só na feira mesmo. Então valeu, obrigadão. Satisfação, boas vendas e bom dia. Feira do Gado de Venturosa é assim. Hoje a movimentação está cada vez mais crescente. Amigão, qual o preço desse? É uma novilha, hein? Uma novilha. Então vamos checar. Eu estava essa semana conversando com um cidadão da Paraíba. E ele disse, olha, quando você estiver filmando o gado, mostra de todo jeito que a gente quer saber. Que é para poder comparecer lá. Então está aí para você que me cobrou na Paraíba. Olha aí, hein? Estou filmando de todos os lados aqui. Não vai ter reclamação mais, eu tenho certeza, velho. E qual o preço aqui, amigo, desse animal? R$2.500. Preço da novilha. R$2.500. Então aí, está confirmado para você no nosso sistema. Para você que também cobrou, está a imagem ao seu alcance. Vanaldo Soares, oficial. É a nossa referência dos nossos canais. E aí, amigão, quer deixar o telefone só na feira mesmo? Só na feira mesmo. Então, valeu, obrigado. Vamos registrar mais um pouquinho, né? Para que essa galera aqui opinou fique satisfeita. Feira do Gado de Venturosa. Feira do Gado de Venturosa. Para você com exclusividade, mostrando aí, né? Esses garrotos para você. A gente vai registrando. E agradecendo aí a sua participação nas nossas redes. Obrigado a você que sempre está seguindo. Você que está também fazendo seus compartilhamentos. E aqui, como é que está o preço desses animais, hein? Esse boi maior ali. É anovilha. É anovilha. R$3.000. Então aí, está só registrando para você. E o preço desses garrotos aqui? Cidadão ali, hein? Essa anovilha aí está registrada para você. Aqui no nosso sistema. Vamos acompanhar também o outro ângulo. E aquelas garrotas? São garrotas, né? Vamos ver. Estou pegando aqui imagens de longe. Para você que sempre nos acompanha. Amigo, essas garrotas. É R$3.500 aquela aparelhinha. R$3.500 aquela aparelhinha lá. Então você está... Está lá registrado para você. Valeu. Breve a gente se encontra por aqui. Quer deixar algum telefone aqui, amigo? Eu sou na feira mesmo. Valeu. Obrigado. Feira do Gado de Venturosa. Encontrei aqui uma joia, viu? Olha a genética. Top. Para o seu criatório. Qual preço aí, amigo? R$150. R$150. Então está aí registrado para você. Vamos filmar mais. Chamou bastante a atenção. Amigo, quer deixar algum telefone por aqui? Ou sou na feira mesmo? Eu sou na feira mesmo. Muito bem. Obrigadão. Boa venda, viu? Vamos registrar mais um pouquinho. Breve a gente se encontra por aqui. Feira do Gado de Venturosa. Muito bem. Feira do Gado de Venturosa. Assim, ó amigo, qual o preço dessas duas joias, hein? Vendido a uma por R$650. E o que eu estou vendendo por R$800. Olha aí, R$650. É uma bezerra, é? É uma bezerra. Então vamos... Estou mostrando por aqui um casal de animais. E aqui você vai vendo o bezerro, né? O maior. Eu só quero registrar um pouco de longe. Porque eles não têm, assim, uma aproximação comigo. Já ficam firmados, né? Então vamos levar imagens de todos os lados. Da forma que você cobra, que você quer. Então está aí Feira do Gado de Venturosa. É dessa forma, gente. Levando essas boas imagens com preços dos animais para você. Vanaldo Soares Oficial. Breve a gente se encontra por aqui. Eita, amigo. E o preço... E o preço desse touro, hein? Muito bem, muito bem. Vamos só pegando a imagem aqui. Aqui nós temos também uma pareinha de garrote. Deixa eu ver aí. Vamos pegar essas imagens com toda essa exclusividade. Você vai nos acompanhando. Amigão, qual o preço dessa pareia de garrote? R$ 3,300. R$ 3,300. E ainda tem... Tem uma conversa. Tem um chorinho ainda. Vamos... Circular. São duas joias aqui na Feira do Gado. De Venturosa. Então, você que está próximo, que está nas intermediações. Feira do Gado de Venturosa. Hoje movimentada. Vanaldo Soares Oficial. Breve a gente se encontra por aqui. Feira do Gado de Venturosa. Mostrando para você. Que tem cobrado durante a semana. Para saber do preço da vaca. Então, agora nós vamos registrar daqui. Também toda essa movimentação. Amigão, qual o preço dessa vaca, hein? Muito bom. Primeiro. Muito bom. Agora misturou tudo, né? Aí vamos mostrando aqui. A gente já está vendo que tem uma vaca... Despejando o leite, mostra aqui. A genética é boa. Mostra aí, para você. Feira do Gado de Venturosa é assim. O desejo está zangado. O boi está... O boi está forte, viu? Depois que mistura assim com a boiada. Estão só registrando para você. Estão vendo duas joias, dois bezerros. Não tem comércio, não, frio. Comércio é fraco. É, agora só que eles são animais... Que chamam a atenção no comércio. Bonitos, bem tratados. Eu vou só pegar... Eu vou só pegar umas imagens daqui. Desses ângulos aqui para a gente mostrar. Para esse outro lado. Amigo, qual... E qual o preço aqui desses bezerros aí? R$ 1.800 a pareia. R$ 1.800 a pareia. Feira do Gado de Venturosa. Deixe o seu comentário. Compartilhe. Então está aí os preços citados. Amigo, quer deixar algum telefone aqui na... Ou só na feira mesmo? Só na feira mesmo. Então está confirmado. Obrigado aí por a gentileza de nos informar. De nos receber por aqui. Então está aí. Vamos registrar mais uma vez para você. Feira do Gado de Venturosa. Muito bem na Feira do Gado de Venturosa. Eu estou achando aqui interessante. O mesmo garrote que teve. Porque a gente sempre está vendo... A mesma obra, mas... Eu não sei se é a pedido também. Vamos acompanhar com o dono aqui. Para a gente conversar, né? Não está aqui registrando para você. Está pedindo quanto nesse garrote? O padrão, o dinheiro que acha é R$ 400, não tem jeito não. É sem futuro a feira, viu? É devagar. É, mas vamos torcer que melhore, né? É sim. Eu peço R$ 800. R$ 800. Para vender ligeiro. Para vender ligeiro. Não, mas ele está bem... Está bonito. Está bonito, não. Aqui está de comércio. É devagar o bicho de ponta também, né? É. Bicho de ponta. Aí a cerveza... Também tem esse detalhe, né? É verdade. Os dois bezeres ali que não estão aqui. Eu já vendi. Foi ligeiro, não esquenta a canta, não. E aquelas bezeras vendem por quanto? Eu vendi o rapaz. Não posso dizer o preço, não. É que está em negócio, não. É, está em negócio. Eu queria mandar um abraço aqui para os meus colegas da gente. Pode? Pronto, pode. Então vamos só registrar mais um pouco. Eu quero que você mande um abraço aí para minha mãe em São Paulo e para o meu amigo Valdir. Obrigado aí. Valeu. Fica à vontade, hein? Na hora. Quer deixar o telefone aí para a galera? Não, não. O telefone só na feira mesmo. Só na feira mesmo. Só na feira. Então valeu. Vamos registrar aqui mais um, né? E uma loja com o amigo Capucho. Capucho Bairradeiro, lá tem neve. Certo, certo. Manda para essa galera aí. Manda esse pessoal se inscrever no canal e compartilhar. Exatamente. É nóis, é nóis. Estão rachando. Estão rachando. Valeu, valeu, valeu. Breve a gente se encontra por aqui. Feira do Gado de Venturosa. Olha duas joias aqui. Me chamou a atenção, viu? Ia passando por aqui. Qual o preço, amigo, dessas joias? R$ 3,200. R$ 3,200. Na feira do Gado de Venturosa. Eu vou só pegar mais imagens de outro ângulo. De outros ângulos, aliás. Que você que está sempre nos acompanhando. E são duas joias, hein? Garrota inseminada. Garrota inseminada. Olha aí, brincada. Está vendo aí? Mais top mesmo de raça. Então, para você criar na sua fazenda, olha. Espetacular. Amigo, quer deixar algum telefone? Está na feira mesmo? Vai na frente. 25, 56, 74. Procurar João. Pronto. Está confirmado aqui. Vanaldo Soares, oficial. Acompanhando por aqui na feira do Gado de Venturosa. Levando essas informações até você. Breve, a gente se encontra por aqui. Obrigado pela gentileza da informação. E na feira do Gado de Venturosa é sempre assim. A gente encontra o bezerro, o garrote, a vaca, a novilha, o porco, o bode, a ovelha. O bezerro novo. E agora estamos vendo aí. Amigo, qual o preço? É uma porda, hein? Ô, amigo, vai uma porda aqui, hein? 320. Uma joia, viu? Aqui na feira do Gado de Venturosa. Vale a pena ver de novo, hein? Confirmado aí pra você. Breve, a gente se encontra por aqui. De 1.800 está vendendo por 1.500. Então aí, a vaca de 1.800? É. 1.800 está vendendo por 1.500. Por 1.500. O dinheiro é baixado por semana. Está na promoção, é? Por semana está bom. O dinheiro para semana está bom. Então aí está confirmado pra você. Segundo palavras de Zé Maria. Você tomou um café e você... Vamos pegar a imagem. De outro ângulo. Vandaldo Soares, oficial. Na feira do Gado de Venturosa. O difícil é outro Deus. Vida sem problema, ninguém tem dinheiro. É muito difícil. É uma frase assim, praticamente poética, né? Valeu, valeu. Breve, a gente se encontra por aqui com muito mais. Feira do Gado de Venturosa. Vamos ficar espírito. Dar com a mão dele, para ser feliz. Que é bom que você faze outro bom negócio e ganhar dinheiro. Mas não se julgue feliz se vendo num bom estado. Que vem atirando a sorte. Faz do feliz e desgatado. E aí, amigo, como é que está o preço dessa garrotada? É bezerros, né? São bezerros. São bezerros? Todas elas? Não. Só tem essa aqui, né? Então, vamos mostrando aqui pra você que sempre está nos acompanhando. E qual o preço dessa bezerra? Eu estou pedindo mil. Estou pedindo mil, mas eu fiz de hoje. Está pedindo mil reais? É. Olha aí. Vamos mostrá-la bem direitinho aqui na Feira do Gado de Venturosa pra você. Com toda essa exclusividade. É uma bezerra. Que, na realidade, boa pro comércio. Pra você que quer também ver o seu lucro, crescimento. Você que tem sua campineira. Estamos vendo aí uma garrotada aqui. Eu quero saber o preço de cada um deles aqui também, né? Vamos pegar isso aqui agora. Esse labradinho aqui. Qual o preço dele, hein? Estou pedindo aqui no direto. Estou pedindo mil e duzentos. Ah, no pacote todo aqui, mil e duzentos. Estão nos três. Então, vamos registrar aqui também no nosso sistema. Mil e duzentos nessas três joias. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pro negócio. Feira do Gado de Venturosa. Hoje bem movimentada. Amiga, eu quero agradecer a sua gentileza pelas informações. Bora! Quer deixar algum telefone aqui na feira? Aqui na feira mesmo. Então, sou na feira mesmo. Então, quero agradecer. Breve, a gente se encontra por aqui. Rapaz, eu vou ir passando por aqui. E aí, percebi essa joia, né? Então, vamos mostrar aqui. Só pegar o preço, né? Feira do Gado de Venturosa é sempre assim. Qual o preço aqui, amigo, dessa joia? É duzentos e correntes mesmo. Duzentos reais pra vender na hora. Isso, desse jeito. Muito bem. Tem uma conversa ainda mais, Moissão? Tem conversa, tem conversa. Tem conversa. Só pra chegar, né? Mas tá registrado aqui. Feira do Gado de Venturosa. Vanaldo Soares, oficial. Deixe o seu comentário. Pode compartilhar à vontade. Deixe sua opinião. E é isso aí. Breve a gente se encontra por aqui. Feira do Gado de Venturosa. Aí você vai acompanhando com toda essa extensividade. Imagens de uma forma cada vez mais ampliada. E vai vendo por aí. Em nossos canais. Ronaldo Soares, oficial. Agradecendo a você que sempre tem nos prestigiado. Você que sempre tem deixado o seu comentário, compartilhado. Então, obrigado aí a todos. Por essa participação. Então, fica aí com essas bonitas imagens. Da localidade, do movimento da Feira do Gado de Venturosa. Agradecendo aí a todos. Breve a gente se encontra por aqui. Feira do Gado de Venturosa. É dessa forma. Você acompanha, compartilha. Deixe seu comentário. Vanaldo Soares, oficial. A referência para você pesquisar. E aqui nós estamos vendo uma vaca. Sempre você tem cobrado preço de vaca. Você é na Paraíba, que tem cobrado bastante. Então, olha o preço de uma aqui que você não vai acreditar. Então, vamos pegar essas informações por aqui. Levar essas bonitas imagens. Amigo, qual o preço dessa vaca? 3 mil reais. 3 mil reais. Então, está aí. O nosso registro feito no nosso sistema. E para você que tem acompanhado. Ali é uma novilha. É, é uma vaca apartada. É vaca apartada. E qual o preço dela aí? 2 mil. 2 mil. Essa outra aqui é a 2 mil. Essa aqui está apartada, segundo o amigo aqui. Então, está aí. Feira do Gado de Venturosa. Nesse destaque para você, cada vez mais crescente. E pode opinar à vontade aí. No nosso canal. Que é sempre uma grande satisfação. Amigão, quero agradecer as suas informações. Pela gentileza. Obrigado. De ter nos concedido mostrar essas imagens. Para os nossos seguidores e seguidoras. Quer deixar algum telefone aqui ou sou na feira mesmo? Sou na feira mesmo. Valeu, amigão. Obrigado. Valeu. Breve a gente se encontra por aqui com muito mais. Feira do Gado de Venturosa. Feira do Gado de Venturosa. Não. Feira do Gado de Venturosa. E gente tentou arrancar para você hoje. Amém. 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 Obrigado.